Vamos tratar sobre o Código Civil, Lei 10.406, parte geral, no Livro 1 das Pessoas, Título 1 das Pessoas Naturais, Capítulo 1, da Personalidade e da Capacidade. Agora analisando o artigo 6º que trata sobre o fim da pessoa. Artigo 6º, a existência da pessoa natural termina com a morte, presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Então o artigo 6º está tratando sobre o fim da pessoa. Sabemos que, por âmbito do direito, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E que o início da personalidade civil, ela tem sua origem, seu início com o nascimento com vida, sendo assegurados os direitos do nascimento. Então toda pessoa tem seus direitos assegurados no momento em que nasce com vida. E da mesma forma, extingue-se, tem um fim essa personalidade quando a pessoa falece, quando a pessoa tem a sua morte. Então a morte representa o fim da existência da pessoa natural e também o fim da sua personalidade civil. Então a existência da pessoa natural, ou seja, trata-se sobre pessoa individual, pessoa natural, termina com a morte. Então, finalizado aí, a pessoa quando ela falece, quando ela tem a sua morte, acaba toda a sua personalidade jurídica e acaba aí sua capacidade de ser sujeito de direitos. Importante ressaltar também que quanto aos ausentes, o artigo 6º traz aí uma regra. O que são ausentes? Uma pessoa ausente é um estado, na verdade, em que uma pessoa desaparece de seu domicílio sem deixar qualquer notícia. E assim, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva, serão consideradas pessoas mortas. Então, desaparecendo a pessoa, sem deixar rastros no prazo estabelecido pelo Código Civil. Presume-se, para efeitos do direito, que essa pessoa já morreu. Então, portanto, teria fim a sua personalidade jurídica, quando a pessoa teve a sua ausência decretada, especialmente com a sucessão definitiva, que é disposto aí no próprio Código Civil, todo o procedimento para se chegar à sucessão definitiva. Então, é importante ressaltar aí que o artigo 6º trata sobre o fim da pessoa natural, da existência da pessoa natural, que ocorre com a morte e, com isso, a sua personalidade civil também se extingue. Da mesma forma, com os ausentes, presume-se que eles têm a sua morte civil quando ocorrer a sucessão definitiva. É importante que, com a morte, o patrimônio é transferido aos herdeiros. E também, o direito assegura a proteção ao corpo do indivíduo, assegura a proteção à sua memória, à sua imagem e a série de preceitos que a lei protege, mesmo uma pessoa já tendo finalizado a sua existência como pessoa natural. Então, para se provar a morte, deve-se verificar a cessação da atividade encefálica, no caso. Finalizando a atividade cerebral, é que se verifica que a pessoa finalmente teve o fim da sua personalidade jurídica, o fim da sua pessoa natural. Então, comprovado através de exames médicos, a finalização da atividade encefálica. Mesmo estando funcionando os outros órgãos do indivíduo, como coração, pulmão, verificado que o cérebro não mais tem funcionamento completo e, portanto, é considerado a pessoa falecida, a morte cerebral. Temos vários efeitos que decorrem na morte da pessoa, no âmbito do direito civil. Temos, inicialmente, a abertura da sucessão, conforme o artigo 1784, ou seja, vai ser aberta a sucessão, os herdeiros vão passar a pleitear os bens e organizar para que eles possam herdar. Ocorre também a dissolução da sociedade conjugal, ou seja, uma vez que a pessoa faleceu, ela deixa de constituir o casamento, já que a pessoa não mais é considerada pessoa civil, tem personalidade civil. Então, portanto, no âmbito do casamento, a sociedade conjugal é extinta. Ocorre também a extinção do poder familiar, ocorre também a cessação do dever de prestar alimentos, uma vez que a pessoa faleceu, ela não tem mais personalidade e, portanto, não mais o dever de prestar alimentos. Ocorre também a extinção de contratos personalíssimos, ou seja, aqueles que dependem especificamente daquela pessoa para serem realizados. Então, portanto, esses contratos também são extintos. Na esfera penal, é importante ressaltar que a morte implica a extinção da punibilidade. Também no processo civil ocorre a sucessão da parte pelo espólio ou sucessores. E também a morte acarreta no processo civil a suspensão do processo. O juiz não poderá resolver o mérito quando, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Então, se não é possível a transmissão, aquele processo será extinto. Então, o juiz não poderá resolver o mérito porque simplesmente a parte faleceu. Então, ele simplesmente irá extinguir o processo sem resolução do mérito. Então, são esses efeitos aí da morte. Importante ressaltar, a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto a outras entes no caso em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.